Bom dia! Acabamos de acordar. 10 horas da manhã. E olha a minha cara de felicidade, porque eu não lembro quando foi a última vez que eu acordei às 10 horas da manhã com as crianças. Eles nunca dormiram até às 10 horas da manhã. Essa foi a primeira vez e eu tô muito feliz. Eles foram dormir cedo ontem, não foram dormir tarde, foram dormir a hora que eles dormem sempre, 9 horas, 9 e meia. Eles estavam na cama e eles dormiram até às 10. Eles acordaram de madrugada, eles acordaram de madrugada, daí a Helena foi pra cama do Gabriel e os dois ficaram conversando de madrugada, que eu escutei. Por isso que acordaram agora só, né? 10 horas da manhã. Não, já tá no açúcar já. Não. Eu não posso deixar esse açúcar no alcance deles. Quando eu vejo o Gabriel tá comendo açúcar puro. Agora eu vou fazer o café. A noite quando a gente ficou brincando e o pai colocou o chinelo. O pai colocou o chinelo? Ele colocou o chinelo pra ele apanhar na gente. Sério? Amor, mãe. É só porque... Vocês vão apanhar chinelo? Amor, mãe. Espera, pera, pera, Gabriel, vou lá. A Helena, deixa eu falar ali. Helena, deixa a Gabiola falar. Amanhã. Helena, não. É só tu que fala não, Gabiola. Ô, pessoal. Amanhã eu vi um quadrúdio ali. Vocês ouviram, não vejam dentro. A gente tem o carro. O carro não sai. Vai ter praia que vocês saírem. Mas antes do que saírem. Saírem na pilha. Saírem no piscopo. Ô, o daí. Gabriel. Gabriel, o canal. Gabriel, o pensador. Vocês ouviram também? Ou vocês têm microfone? Vocês têm alguma coisa assinada? Ou vocês ouviram em tempo? Ou vocês saem da banana? Ou vocês saem do feijão? Eles assistem vocês no YouTube. Igual vocês assistem do Totói Kids. A realidade. Entenderam? Aí eles assistem vocês na casa deles. Na casa deles? Eles têm uma casa ali? Tem umas meninas lá da tua escola que assistem. Vocês no YouTube. Ah, tá. Da escola dali? E não encontram elas lá? Tiraram foto com vocês até? Eu só tiro foto. Vocês te daram foto, sim? Vocês te daram foto com as meninas lá? É. É. Quando você foi pra lá e levou a sete... Eles não iam te dar uma foto de meninos. Só das meninas. Não, eu vou tirar foto de meninos. Depois eu te mostro. Não. Tá. O que que tu tá comendo, Helena? É um local. E eu não fiz sim. A mamãe fez, né? Sem você pedir. Olhem só a folgação. Porra que ele se enfiou ali, né? Oi? Oi, eu vou desenhar a tatuagem aqui em mim. Desenhar a tatuagem não, né? Por que eu vou... Porque aí tu vai chegar na escola todo pintado. Tua cara já tá pintada já. Uma princesa. Não, uma princesa e um príncipe, né, Gabriel? É. Mostra aqui que tem o estilo que quer ir pra escola ali. Ó. Olha aqui, pessoal. Eu estou sem casaco. Ela também tá de casaco, né? E nem tá tão frio. Quer dizer, tá? Eu também não sou. Eu tô com casaco. Tá de casaco, né? Fica com o olho aberto pra mostrar que tu tá de uniforme, tá? É. Eu vou ser casaco. Amanhã. Oi. Eu quero casaco. Ai, a chave do carro. Eu esqueci. Pega lá pra pegar. Vai, corre. Ó, gente. É essa mensagem que eu tenho no YouTube, ó. A partir do dia 20 de fevereiro, os comentários do seu canal foram desativados devido ao risco de mensagens inadequadas. Após uma nova análise, concluímos que seu canal não se qualifica para receber comentários no momento. E, desde então, o meu canal não tem recebido comentários. Já entrei em contato com o YouTube, entrei em contato com o YouTube de novo e pedi pra eles liberarem os comentários, porque eu vou colocar todos eles pra aprovação. Aí não tem risco de ter comentários inadequados. Eu vi que o meu canal, de todos os canais, assim, que eu sigo, que tem criança, é o único, é o meu e o da Pampuertas também. Eu vi que o dela também não tá recebendo comentário. Agora, Flávia Kalina, Thiago e Gabi, todos eles estão podendo receber comentários e eu não sei porquê. É o mesmo tipo de canal, assim, né? De família. E eu não sei porquê que alguns recebem, podem receber e outros não. O que que foi? Quer me contar um segredo? Fala, o que que é? Que nojo. É nojo. Ai, Thor. Ai, minha orelha. Machucou. Desce. Desce. Vai, vai, vai. Desce. Engraçado que agora ele tá subindo na gente com o maior cuidado, assim. Ele tá subindo em mim com o maior cuidado. Hoje ele foi pra pular em mim e ficou nas duas patas, assim, e não encostou em mim. Foi muito engraçado. Porque sempre quando ele pula, eu brigo com ele. E acabou a brincadeira. Ai, agora ele tá tomando mais cuidado. Ai, não gosto disso também. Tá na hora de ir pra academia. Agora eu vou, tô indo atrasada. Era pra escalar. Agora duas rapelas catando moeda. Por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. Ela tá catando moeda porque ela quer ir lá comprar pipoca. Que do desejo dela. A mãe deixou. A mãe deixou. Sim, eu deixei. Eu falei. Quer ir procurar dinheiro. O que? O que que é isso aqui no chão? O que? Esse negócio é azul. Gabriel. Ai, Gabriel. Gabriel. Sai. Ou será que é algum lápis que o Thor pegou e errou eu? Estou aqui dobrando roupa. Roupa é uma coisa que a gente tem que... Que eu tenho que mexer todos os dias. Todo dia eu lavo roupa. Todo dia eu dobro roupa. Todo dia eu estendo roupa. Porque se eu deixar um dia acumula, aí eu quase que não dou conta. É muita roupa aqui em casa. Não é mesmo, Rafaela? Que está ali. Tá bom. Ai, tu tá tão linda. Não, não é linda. Sério, tu tá tão linda. Tá assistindo os Simpsons. Ali. Assistindo os Simpsons. Nossa, hoje tá um dia bem de preguiça, né? Friozinho. Chuva. Só falta um cafezinho quentinho. Um brigadeiro. Dona Rafaela tirou nota baixa na escola. Para, mãe! E ela? Não posso falar. Meu, mas tu fez algo bom. Tu mesma se colocou de castigo. Ela se sentiu culpada, né? Se colocou de castigo. Deu o celular pra mim e se colocou de castigo. Eu nem ia colocar ela de castigo. Mas enfim, tem que estudar, né, filha? Você estudou hoje. Mãe, para, mãe. Minha mãe. Tu estudou hoje? Mãe, para. Eu não estou preocupada com as tuas. Não quero, mãe. Ai, como eu lavo a roupa? Eu não tô mais separando. Às vezes eu separo, mas... Só quando tem, assim, roupa muito delicada... Ligo. Eu já coloquei aqui amaciante e sabão. Coloquei esse daqui que, inclusive, acabou. Aí eu coloco aqui, ó, no mix. Que é pra vários tipos de roupa. Aí eu sempre olho assim. Quando é só algodão, eu coloco algodão, né? Quando é edredom, essas coisas assim. Aí eu coloco aqui no algodão. Eu coloco aqui no algodão. Aí, como tem vários tipos de tecido, eu coloco mix. Quando é roupa, assim, que é um tecido muito delicado, coisa assim. Aí eu separo. Ou preta, né? Roupa preta, assim, malha preta também eu separo. Mas quando não tem, assim, malha preta e é tudo meio colorido, assim, eu jogo tudo. A gente vai lá buscar as crianças na escola. Tá frio. Ainda bem que eles foram de casaco. A hora que eles foram, não tava frio, mas agora tá esfriando. Que bom que tá esfriando. Eu adoro frio. Helena, conta o teu sonho. O meu sonho é do pacacaio. Pacacaio tinha dois amigos dele. Pacagaio? Pacacaio. Helena, não é pacagaio. É papagaio. Não, é pacacaio. Papagaio. Pacacaio. É pacacaio. É pa-pa-gaio. É pacacaio. É pacacaio. É pacacaio. Tu molhou tua blusa? Que? Molhou tua blusa? Mãe, me dá a camisa pra eu terminar de texar. Tá bom. E é verdade mesmo que era pra levar lápis hoje? Sim. Mas não veio nem o bonete da professora na agenda. É porque tem que levar, mas é por isso que não tem. Mas é pra levar. Também é que é pra levar lápis pra escola. Aham. João Cabral levou lápis. E você diz que não gosta de levar. Mas só ele que levou? Aham. Lápis de cor não. Lápis de cor já tem lápis de cor. Lápis de cor já tem lápis de cor. Sono que cansado que eu tô. Cansaço não, é preguiça. Hoje é preguiça. É por causa do tempo. Nem tomei banho ainda, vou tomar banho agora. Como é que eu tô todo oleoso, molhado, tipo, da causa da suor, né? E agora eu vou tomar banho. Ei, vocês vão desenhar aqui. Helena, para de encher a garrafinha, Helena. Helena, dá aqui essa garrafinha. Eu disco brincando com a garrafinha. Já estragado já a garrafinha. Dá aqui. Então, todo mundo de banho tomado. A Helena tá comendo mingau. Eu quero ir lá em cima fazer um negócio. Eu quero colocar meus cílios. Quero colocar cílios. E aí eu vou fazer um vídeo, porque o que eu fiz no ano passado, sobre os cílios, ele tá bem desatualizado. Eu nem uso, nem faço mais daquele jeito que eu fazia do vídeo. Nem uso a mesma cola, nem nada. Eu acho que até já mostrei aqui, não lembro. Mas eu vou fazer daí um outro vídeo. Meu cabelo tá molhado, tá bem molhado. Mas aí eu vou fazer um outro vídeo. Olha o bagunça que tá ali. Ele estava desenhando agora, ele ainda tá comendo mingau. Pra tá atualizando, né? Daí eu até ia colocar no meio desse vlog, mas aí pensei, não, vou fazer um vídeo separado. Porque tem gente que vai querer ver só isso, né? Não vai querer ver a minha vida. Vai querer só saber como é que eu coloco cílio. Então eu vou fazer um vídeo separado. Então, depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. E quem quiser saber, quem quiser ver, quem quiser aprender. Daí é só assistir o vídeo que eu vou fazer de colocar. Pode ir que eu não tenho quase nada. Terminei de gravar o vídeo colocando os cílios. Olha só como é que ficou os meus cílios. Não tá do tamanho que eu queria. Eu queria tamanho menor, mas tá acabando. Meus cílios, meus fios estão acabando. Eu só tenho tamanho grande. Então eu procurei não encher muito. Coloquei um pouquinho. Só pra não ficar sem, assim. Porque eu me sinto muito estranha sem cílio. Eu me sinto melhor com cílios. O que foi, Gabriel? O que você estava fazendo bagunça lá embaixo? Porque eu queria jogar Neck. Tu queria jogar Neck? Só que agora não é hora de jogar. Ah, você já é o ponto! Rafaela, tu tá jogando, Rafaela? Eu não gosto que eles fiquem jogando, porque eles ficam brigando na frente do videogame. Nossa, gente, eles vieram pra uma atividade da escola e eu não sei se eles fizeram certo. Na verdade, eu não sei se eu entendi certo. Aqui, ó, aproveitem este momento para socializar essas questões com o seu filho. Finalizando com um desenho ou uma foto da criança. É um desenho que a criança faz ou um desenho que a gente tem que desenhar a criança? Bom, eu entendi que é um desenho que a criança faz, né? Mas aí por que a foto? Aí eu pedi pra eles fazerem um desenho. Aí falta eu escrever aqui, responder a pergunta que é do significado do nome dele e tudo mais. O Gabriel se desenhou assim. Cheio de coração no peito. E a Helena se desenhou assim. Engraçado que a Helena não se desenhou sozinha, ela desenhou junto com o Gabriel. Porque ela é gêmea. Aí falta eu escrever aqui. Bom, eu não sei se eu entendi certo, né? Mas agora já foi. Se não for assim, a professora vai ter que dar outra folha. Ai, então é isso. Tô fazendo a janta. Coloquei o Thor lá pra fora porque ele está de castigo. É, o Thor fica de castigo. O Thor, ele sabe que não pode pegar os brinquedos das crianças e não pode pegar nada que esteja jogado no chão. Assim, caneta, essas coisas assim. Ele só pode brincar com os brinquedos dele, que é a garrafa pet, o ossinho. As coisas que a gente dá pra ele brincar. Aí ele pegou uma caneta que eles estavam desenhando ali e uma caneta caiu no chão. Ele foi lá, pegou a caneta e estava roendo a caneta de boa ali. Daí eu simplesmente tirei a caneta da boca dele e coloquei ele pra rua. Porque a pior coisa pra ele é ficar separado da gente. Assim, é ele escutar a gente falando, a gente brincando, conversando aqui e ele lá, né, separado. Então, esse é o castigo dele. Tchau, tchau, gente! Tchau, pessoal!